Então assim, entrando no cidadão que tu puxou o assunto e eu quis fazer esse exemplo contigo aqui. Porque se tu é um homem que cumpre as tuas etapas em todas as funções que tu tem, tu pode ser o Sérgio do Sindelort, tu pode ser o Sérgio do Roste de Matéria de Constituição, mas tu é o cidadão. Claro. Tu é o cidadão. Hoje a minha vida é praticamente 100% voltada à empresa e à entidade que eu... que eu sou presidente e que eu tenho uma responsabilidade muito grande. São mais de mil pessoas aí, empresários, que torcem sempre a gente acertar nas nossas decisões, fazer promoções boas como agora estamos fazendo na campanha da Páscoa, junto com a Prefeitura Municipal, inclusive. A Prefeitura está destinando a Gabriele Azevedo, ela é secretária adjunta, acho que é do turismo, sei lá. Ah, que legal. Ela cuida de uma páscoa, ela está em conjunto conosco, com o Cine Gênesis, com o CDL e com a CICS, vai ter uma páscoa na rua, inclusive com um visual bonito. Que bacana. Sim, nós estamos tratando disso agora. Só que isso exige trabalho, reuniões, conversas. Então, nessa segunda reunião que teve, que o prefeito disse que é nosso parceiro nesses eventos todos, e já está dando a mostra que é uma parceria que veio para ficar. Inclusive recebendo as entidades lá dentro uma vez por mês. Já recebeu nós uma vez. Então, nessa reunião que teve com a Gabriele, a gente já decidiu lá então mandar fazer 30 mil pirulitos para distribuir para as crianças, que vão vir ver os coelhinhos no centro da cidade, que vão estar dispostos em pontos estratégicos. Nunca se fez isso. Nunca se fez isso. O Fabiano tem uma experiência muito boa de gravar. E sim, isso já nos deu um impulso para que nós já comecemos a visualizar o Dia das Mães com mais vontade, com mais desejo de expandirmos isso muito mais do que o ano passado, logicamente, que por causa da pandemia... Em alguns segmentos o Dia das Mães é superior ao Natal. Isso, e esse ano vai ser um Dia das Mães muito especial. Estamos trabalhando nisso já. E o bacana disso tudo é que é em parceria. Não é nada feito pelo Cine de Lojas, não é nada feito pelo CDL. A União deixa mais forte. O Poder Executivo nos dá a força que nós precisamos e nos dá uma assessoria com boas pessoas, como a Gabriele, que é fantástica. E aí nos entusiasma a fazer o projeto voar. E nesse Dia das Mães vai ser espetacular. Que boa notícia. Mas antes do Dia das Mães tem a Páscoa, que vai ser maravilhoso. Embora que o prefeito recém assumiu, então ele não teve ainda muito tempo para arquitetar isso corretamente. Mas ele disse, olha, na nossa reunião, não vai ser a Páscoa que nós queremos, em termos de visual ainda, mas vai ser a primeira e nós vamos fazer. Ponta fé está dado. Isso. E aí nós nos contagiamos com esse entusiasmo, com essa ideia e estamos construindo uma Páscoa bonita. Vai ficar bem legal. Legal. Então, para mim, dizendo as entidades, então. Então eu dedico o meu tempo à empresa e à entidade que eu presido. E tem essa visão que uma vez não era assim, né? Você sabe que uma vez não era assim. As entidades agiam muito individualmente. Exato. Hoje, o associado, inclusive, ele não quer individualismo. O associado quer que seja uma ação coletiva. Poder público, CDL, CIN de lojas, CIN, CIN de gêneros. Todos ganham e todos trabalham para as mesmas pessoas. Porque se você vai olhar uma cidade pequena como a nossa, ou não tão grande, nós nos encontramos com as pessoas em todos os lugares ao mesmo tempo. Banco, mercado. Isso. Ou você é de gêneros, ou você é de lojas, ou você é associado ao CDL. Mesmo falando em entidades, eu sou associado da CICS, por exemplo. Eu faço parte do conselho da CICS. Com muito orgulho. Participo de duas no mínimo. Já fui vice-presidente lá também. No CDL já fui presidente e sou associado. Então, por que nós não temos que trabalhar em conjunto? Isso aí. Então, a minha vida política, ela hoje, ela praticamente está 100% afastada. Eu me dedico à empresa, ao CIN de lojas e essas organizações todas que a gente faz com as outras entidades. E a minha família. Então, a minha vida hoje se resume nisso.